E aí, beleza? Eu sou o Vão Verão e você está no Boa de Garfo e hoje eu vou experimentar a comida do espoleto que eu nunca experimentei, só ouviu falar um pouquinho, porque parece que quando a rede apareceu aqui no Brasil tava no Japão ainda e eu só fui saber dela por causa daquele vídeo do Porta dos Fundos, um dos primeiros vídeos que estouraram deles por sinal Fiquei boiando com aquele vídeo porque eu não conhecia o restaurante, não conhecia até ontem porque hoje eu vou experimentar, afinal de contas é pra isso que serve o Boa de Garfo Vamos pedir aqui do espoleto do Barigui, Shopping Barigui, um monte de pratos, de massas aqui Vamos ver, eu vou querer o... esse aqui, massa bolognesa clássico O clássico, nossas deliciosas opções de massas italianas ou artesanais com o nosso delicioso molho bolognesa A escolha é entre pene, fetutine e espaguete Vamos com esse então, vai o que amor? Pene, fetutine ou espaguete? Tem até mais aqui, né? Espaguete, né? Vamos, espaguete Tá bom Aí, pesto de manjericão ou azeite, a refogada de manjericão Vai ter algum extra? Não, né? R$22,90, tá bom já o preço E vamos com temperinho de manjericão também Deseja queijo? Sim ou claro, né? Quer as torradinhas? É de graça? Se for de graça eu quero Com talher, sem talher tem em casa Beleza, R$22,90 E também dá pra criar a própria massa ou risoto Eu vou com essa aqui, a massa artesanal, tá? 200 gramas dos nossos deliciosos raviolis ou nhoque Mais duas conchas de molho a escolher Mais oito ingredientes a escolher Vamos fazer a festa aqui Então, eu vou querer aqui o ravioli de queijos R$36,90, hein? Caprichado Eu vou querer azeite, azeite E aí, vai ter ovo de coderna Olha aí, amor É hoje Peito de peru Que mais? Nossa, quanta coisa Vamos com borgonzola Ricota temperada Nossa, tomate, uva, pasta Abobrinha, pra não dizer que eu não coloquei vegetal Bacon Pra compensar abobrinha Que mais? Que mais? Nossa, cebola refogada Champignon Calabresa assada deve ser bom, hein? Vamos ali Aí, o molho Eu vou pedir o molho branco E o queijos Beleza Molho extra? Não Que tem que pagar Vai adicionar aí? Também não Que tem que pagar Escolher temperinho Vamos querer manjericão Temperinho Quer queijo? Quero queijo, claro Oh, pergunta Não preciso talher E é isso aí Aí, o prato bologniza clássico Artesanal Saiu caro, brincadeira, hein? E mais R$14,49 de entrega Total deu R$74,29 Tá pedido aqui Vamos esperar chegar Aí, chegou o rango E ó, a marmitinha deles é bonita, hein? A gente não come a marmita Mas a apresentação é importante também Vem a marca deles aqui Legal, gostei E aqui vem um pacotinho O que que é isso? Vou ter um selinho deles também Bem selado, por sinal Tinha que rasgar tudo aqui pra tirar Opa, é torradinha, gente Aqui, ó Uai, e o queijo? É, eles mandaram dois pão Pedaços de pão francês, velho Com orégano em cima E o queijo, né? Eu acho que tá aqui em cima Vamos abrir as marmitinhas, então Beleza Essas marmitas aqui Deve ser bem fácil de reciclar Tá aí, ó Hum Olha o macaroni Esse aqui é o bolognese Cheiroso, hein? E o queijinho aqui em cima, ó Tchuchu Beleza, esse é o queijinho deles E o artesanal que a gente pagou R$37,00 quase, né? No prato Vamos ver como é que tá Eu quero que essa massa artesanal aqui Faça um cafezinho pra mim também, hein? Hum Hum, cheiroso, hein? A cara boa A cara muito boa Bom, primeira impressão aqui Prato bem montado Bonito Mas que pequenininho Muito pequenininho Aparentemente pouca comida aí Pelo valor que a gente paga, né? Acho que R$5,00 aqui de cada prato Foi só da marmita, viu? Não vou reciclar não Vou utilizar Olha só a tampinha mó maneira Grossa Marmitinha aqui também Dá pra guardar a comida na geladeira, hein? Oxi Isso aí fazer os vintão e os trintão aí Vale a pena Deixa eu experimentar a primeira torradinha Um pãozinho francês Velho Torradinho Ela não tá amanteigada, né? Ou tá? Parece que tá, não sei Mas tem um cheirinho em cima aí Hum É bom, hein? Super crocante Acho que eles passam Uma manteiguinha aqui sim, né? Tem uma farelinha ali Pra dar uma temperada Pão francês é uma maravilha, né, gente? Quando tá, assim, saindo do forno É divino É uma das coisas mais gostosas Que existe nessa galáxia E mesmo velho, duro Ainda dá pra fazer uma torradinha gostosa Como essa Torradinha top Vamos experimentar Então, aqui mesmo Ó Dá pra ver bem, né? A quantidade de comida que vem Então Macarrão Bolognesa Massa espaguete Será que ele Se a gente pedir pra eles mandarem uma marmita dessa Só da torradinha, eles mandam? Acho que ele ia ficar mais feliz almoçando a torradinha, viu? Hum Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui Hum Eu achei o molho dele muito tímido, sabe? Um sabor muito discreto Vem pouca carne moída aqui, né? Pra um Macarrão A bolognesa Interessante que ele é cheiroso, viu? Normalmente comida cheirosa Tá bem temperada Mas ele aqui é um saborzinho muito, muito discreto mesmo Mas o que me desapontou um pouquinho Foi o ponto da massa Né? Que tá passada aí um pouco, né? O ponto dela E eu esperava bem mais de uma casa que é especializada em macarrão Essa questão aí de ponto de massa de macarrão pra delivery A gente sempre fala que é complicado mesmo, né? Que o macarrão vem quente, fechado aqui Ele continua cozinhando Às vezes passa um pouco, sabe? Tem algumas casas que consegue compensar isso daí, né? Deixa ela menos cozida pra mandar no delivery E ela chega top em casa Não é bem o caso dessa daqui Essa é a impressão, né? Nossa, claro No delivery Um dia, quem sabe, a gente experimenta Numa praça de alimentação da vida E mesmo pra saber como é que é, né? Agora, esse aqui, que é o artesanal Que a gente montou todo ele Olha só os ovinhos de codorna aqui Que a gente pediu A apresentação aqui dele Não tá parecendo um macarrão Tá parecendo uma lasanha Olha só Aqui ele vem com uma camada grossa De creme e tudo mais aqui em cima Então tá aqui, ó Um rabiolinho de queijo Tá? Muito cremoso aqui, aparentemente Tá cheiroso, hein? A gente mexe aqui Levanta o cheiro Olha só Deixa eu pegar aqui Um bem caprichadão E é Hum Hum Outra coisa, hein? O gorgonzola Tá muito presente no sabor Os outros ingredientes, né? Principalmente o bacon E a calabresa Elas pegaram umas com um saborzinho mais suave Pra não predominar Mas ainda assim, tá legal O ponto da massa aqui do ravioli tá bom Recheadinho Mas a gente acertou, viu? Tá combinando bem aqui O que a gente pediu Hum Seu vinho de codorna Agora eu tô acatando alguns ingredientes aqui Pra você experimentar separado, né? Hum Esse peitinho de peru Hum Mais um ovinho de codorna Já não tem reclamação hoje à noite Hum Né? Tá muito bom Veio tudo que a gente pediu mesmo Mas, amor E as abobrinhas aí? As abobrinhas As abobrinhas ficaram bem aqui no cantinho Olha que bonitinhas elas Elas tão tímidas Deixa elas lá Tá bom, tá bom Vamos lá Hum Simpática E aí, amor Tá valendo os pratos do Espoleto? Eu gostei bastante do que a gente montou, né? Tinha muita opção Os ingredientes que eles mandaram eram legais E essa daí até que veio farta A outra eu já não achei tanto assim Talvez comendo no lugar Mas que esteja num ponto melhor Mas o molho também eu achei assim, sabe? Não nem que ele é ruim Mas Hum Meio tímido Custo-benefício Complicado, viu? Porque vem pouca comida no prato Pelo tanto Que eles pedem E nem dá pra dizer assim Que nossa Porque é um preparo Tudo caprichadão Tal Que, né? Não é nada muito gourmet, não Mas é uma experiência legal sim, né? Um restaurante mais de praça de alimentação E a gente sabe que Esses restaurantes aí Costumam ter um precinho meio salgado mesmo, né? Então eu acho que Foi interessante aí de conhecer Mas é a minha opinião Vou ficar no aguardo dos comentários de vocês Falando Já comeram no Espoleto? Curtiram? Qual foi o prato que você gostou mais? Vale a pena fazer mais vídeo aí Experimentando os outros pratos deles? Tem bastante lá, hein? Comente para a gente Clica no gostei Compartilhe o vídeo com os seus amigos E se essa é a primeira vez que está por aqui Inscreva-se para acompanhar os lançamentos Eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Falou!